Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Saiba como deve ser feito um inventário, no caso da morte de um parente próximo. Produtos orgânicos, como são cultivados, como identificá-los e como é feita a venda. Você já planejou a sua aposentadoria? Não? Então o programa de hoje vai te ajudar nessa tarefa. Vamos mostrar o que mudou no cálculo dos benefícios por idade e por tempo de contribuição. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Cultivados sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos, os produtos orgânicos são frutos do sistema agrícola, baseado em processos naturais, que não agridem a natureza. Além do sabor, o fato de serem mais saudáveis tem aumentado a procura pelos consumidores. Mas você sabe como diferenciar produto orgânico na prateleira do supermercado? Eles dizem que vendem saúde, cultivam frutas e verduras da forma mais saudável. E isso é verdade. Em dezembro de 2003, foi promulgada a Lei 10.831, conhecida como Lei dos Orgânicos. E para entender melhor sobre o que é um produto orgânico, saímos da cidade e fomos para o campo. Nós estamos aqui na Embra Portaliças, ela fica a 45 quilômetros da capital federal. A gente veio para conversar com o Francisco. O Francisco é agrônomo, é pesquisador de agricultura orgânica, é um especialista no assunto, né Francisco? Fui uma das pessoas que começou a trabalhar com esse sistema, implantar o sistema de produção orgânica aqui. A agricultura orgânica é um sistema de produção que não usa produtos sintéticos. Então, na agricultura orgânica é proibido o uso de fertilizantes químicos, de agrotóxicos, de hormônios. Então, qualquer produto que não seja natural, que não esteja em consonância com os princípios naturais, em consonância com a natureza, não pode ser usado na agricultura orgânica. A adubação verde é uma outra tecnologia também muito utilizada para substituir o adubo químico. Enfim, é uma série de princípios que precisam ser aplicados para a produção orgânica, uma vez que a gente não pode usar todos esses produtos e essas técnicas que são utilizadas na agricultura convencional. Mas não é só isso. O agricultor precisa também preservar o meio ambiente, não utilizar fertilizantes químicos, nem sementes geneticamente modificadas. O resultado é um cultivo totalmente natural, como o da chácara do seu Luciano. Depois da aposentadoria como engenheiro eletricista, seu Luciano tem orgulho em dizer que agora ele só cuida da terra. São dois hectares 100% utilizados para a agricultura orgânica. E a gente quer o que? Saúde. Então, a primeira coisa que eu pensei é produzir para a minha família. Então, a produção é farta e saudável, não tem doença, a gente aplica só coisas naturais como pimenta, alho, essas coisas assim, entendeu? Então, você vê que as plantas ficam sadias. E com tanta gente assim como seu Luciano em busca de saúde, o número de produtores orgânicos quase que dobrou nos últimos dois anos no Brasil, saltou de quase 7 mil em 2013 para mais de 12 mil em 2015. E o comércio desses alimentos também cresceu. Atingiu 25% no ano passado e deve chegar a casa dos 35% este ano. Esse mercado de produto orgânico só tende a crescer, viu? Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura aqui do Distrito Federal, o crescimento é de 20% ao ano. Eu vou conversar com o Paulo, que é gerente aqui do supermercado, que não me deixa mentir, né Paulo? Por exemplo, aqui no supermercado o que falta é produtor, porque consumidor tem. Consumidor temos. A gente falta mais produtor para ter mais concorrência entre eles, né? É isso que falta. É isso que eu estou falando, né? É mais produtor para poder ter mais oferta de produto. Todos eles têm o selinho de orgânico. Tem o selinho aqui, ó. Tem que ficar de olho aqui no código de barra. No código de barra. No endereço. Produto, endereço, se a fazenda tem toda a especificação, que para ser produtor orgânico. Quer dizer, o dono do supermercado tem que ficar de olho nisso também, até para poder passar para o consumidor, né? Para ele saber aqui no supermercado, olha, onde eu vou que eu encontro o produto orgânico. Isso aí. Está tudo aqui direcionado numa gôndola só. Isso aí. Selma, tem o costume de comprar produtos orgânicos? Sim, principalmente folhagem. Você sabe diferenciar, assim, quando você chega no supermercado? Aparentemente é difícil. Se não tiver informação, fica difícil. Eu consigo diferenciar na hora que eu consumo. Porque aí o gosto, né? E a textura é outra. Só o Ministério da Agricultura tem o poder para tirar os falsos produtos orgânicos do mercado. Na hora da compra, o consumidor deve pedir para ver o registro do produtor ou o certificado de orgânico. Produção orgânica, ela tem que ser certificada. Você pode ter até processos agroecológicos, etc., que são importantes. Mas para que você tenha caracterizadamente o sistema de produção orgânica implantado, você tem que obedecer normas que são estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Então, há todas as instruções às quais você se submete para ter direito ao selo e receber, então, a certificação. Para os produtores que quiserem mais informações sobre as normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, citada pelo subsecretário de Abastecimento Rural da Secretaria de Estado de Agricultura, é só pesquisar sobre a Lei dos Orgânicos, nº 10.831, de 2003, no Decreto nº 6.323, de 2007. E com o crescimento de 51,7% de novos produtores orgânicos por ano no Brasil, cresce também o número de falsos orgânicos, gente que se aproveita do custo alto do produto para faturar em cima das pessoas. Mas o que fazer, então? Se uma pessoa compra um produto pensando que é orgânico e descobre que foi enganada, ela deve se valer do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a troca do produto por outro da mesma espécie, o abatimento proporcional do preço ou, então, o dinheiro de volta. O consumidor pode questionar primeiramente o comerciante, informando que o produto que comprou não era orgânico, inclusive fazer uma reclamação formal. Também pode avisar ao PROCON e à Anvisa para fiscalizar o local. Vender produto como orgânico, sem selo, é um desvio de conduta, é uma questão que deve ser tratada de uma forma judicializada e a sociedade precisa retirar esses maus cidadãos da produção, não só disso, mas de qualquer outro tipo de produção que possa prejudicar o interesse e a boa-fé do consumidor. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Passada a dor pela morte de um ente querido, vem uma nova realidade. Como ficam os bens da pessoa? Nessa hora, é necessário fazer um inventário para a divisão entre os herdeiros. Mas quais os tipos de inventário? Ele pode ser feito ainda em vida? Existe legislação específica? A reportagem de Katia Gomes esclarece essas dúvidas. Muita gente um dia vai precisar fazer um inventário, mas ainda não sabe. Isso porque a necessidade só vem quando um parente morre. Você sabe para que serve um inventário? Não. Não sei para que serve. Um dia você vai precisar fazer. Você sabia disso? Não, nunca parei para pensar, não. Você sabia que um dia você vai precisar fazer um inventário? Não, eu não sabia. Eu nem sei o que é, na verdade. Você sabia que um dia você vai precisar fazer um inventário? Eu acho que sim. Porque quando a pessoa morre, né, se tiver filhos ou familiares que iam tiver alguma propriedade, né, eles vão... Para eles venderem, vou ter que fazer um inventário. O inventário é o levantamento de todos os bens, direitos e dívidas deixadas por quem já morreu. É com base nesse documento que é feita a divisão dos bens. O inventário pode acontecer de duas formas, extrajudicialmente e judicialmente. No primeiro caso, o inventário é feito em cartório, por escritura pública e é muito mais rápido, podendo durar apenas um ou dois meses. Já o inventário judicial é feito com acompanhamento de um juiz e acontece quando há herdeiros menores de idade ou incapazes, quando foi deixado testamento ou não existe acordo entre os herdeiros. Para todo ato feito em cartório tem que ser consensual. Se não houver consenso entre as partes, realmente esse inventário tem que ser feito judicialmente, porque precisaremos de uma determinação judicial quanto a resolução do impasse da forma que vai ser partilhado o patrimônio. Quando o pai do José morreu há quase um ano, ele, os irmãos e as irmãs optaram pelo jeito mais rápido e sem burocracia. Em 40 dias, resolveram tudo no cartório. O primeiro passo que a gente tomou foi tentar organizar toda a documentação primeiro. Nos primeiros dias, logo após o falecimento do meu pai, a gente não consegue lidar com essas questões. Uns 15 dias depois, a gente começou a organizar esses documentos. Eu tirei cópia de todos os documentos que a gente tinha, das escrituras, enfim. E aí a gente começou também a ler sobre o inventário extrajudicial, que é feito no cartório. E aí nós optamos por essa modalidade, até porque a gente havia já, nesses primeiros dias e nas primeiras conversas, já, de alguma forma, combinado como poderia ser feita essa partilha dos bens. É importante ficar atento na hora de fazer um inventário, porque todos os imóveis, carros e tudo que o falecido deixou precisa constar no documento. Se um parente, agindo de má fé, omitir algum bem, ele perde a parte dele na herança. Quem só nega a informação pode perder o cargo de inventariante, bem como, tá, perde também os direitos no seu quinhão hereditário. Então tem essa penalidade. Mas você tem que comprovar que teve duas questões, tá, que foi intencional, que teve má fé e que teve dolo. Para concluir o inventário, é preciso pagar o ITC-MD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. O valor cobrado varia de 4% a 8% sob todo o patrimônio deixado por quem já morreu. Os herdeiros são os filhos, netos e bisnetos. Se não houver nenhum desses, os bens passam para os ascendentes, que são pais, avós, bisavós. E se não houver ascendentes, a lei determina que a herança seja destinada aos irmãos ou sobrinhos. A pessoa que morreu pode ter deixado um testamento e nele 50% dos bens podem ser doados para quem ela quiser. A outra metade precisa ser dividida com os herdeiros. O inventário só deve ser feito depois de confirmar se não existe testamento ou se ele já for aberto. O primeiro passo é ser feito uma pesquisa, uma diligência para a existência ou não tirar certidões negativas, para a existência ou não, ou positivas de testamento. Se houver o testamento, antes de abrir o inventário, você abre o testamento. Porque o testamento tem que dar viabilidade para todos os herdeiros, tem que dar ciência para todos os herdeiros, para se realmente não for passível de nulidade, porque vamos supor que esse testamento tenha sido feito sob coação. Sob um estado de debilidade psíquica da pessoa que está testando. Então, o testamento é passível sim de nulidade. Então, só porque ele está registrado não quer dizer que aquela vontade do decujus vai valer. O inventário amigável é o procedimento mais barato, o mais rápido e o menos desgastante. Eu acredito que a conversa, o diálogo e a opção pelo inventário extrajudicial é a melhor saída, até porque nesse momento a gente está com essa perda de um ente querido. então, é fazer isso de uma forma talvez um pouco mais amigável, um pouco mais até rápida seja uma melhor opção. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania 20, 50, 70 Não importa quantos anos você tem. Uma hora vai ter que parar para pensar na sua aposentadoria. Como a expectativa de vida dos brasileiros só aumenta, com ela chegaram novas regras para se aposentar. Entenda agora como é a matemática para obter o benefício e quais os seus direitos. Nos últimos meses, o trabalhador que pretendia se aposentar teve que refazer os cálculos antes de enviar o pedido à Previdência Social. É que o governo mudou as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. A costureira Vilene, de 57 anos, acompanhou bem isso. Ao completar os 30 anos de contribuição, deu entrada no pedido de aposentadoria. E por que a senhora esperou completar 57 anos para dar entrada na aposentadoria? A senhora chegou a dar entrada antes? Não. Quando completou 55? Porque ainda faltava o tempo de contribuição. Faltavam alguns meses para completar o tempo de contribuição. Então a senhora preferiu esperar? É. Porque eu fui na hora e eles me deram uma folha dizendo que ainda faltavam alguns meses quando eu fui lá. Né? Então agora no sistema novo tem que ter os 30 anos e a idade, né? Por idade eu já tinha tempo para aposentar, mas ainda faltava o tempo de contribuição. É exatamente isso, Vilene. Para entender como funciona o cálculo, tenha em mente a sua idade e o tempo que você pagou o INSS. Some os dois e você terá pontos. Para a mulher tem que dar 85, sendo que o tempo de contribuição tem que ser de no mínimo 30 anos. Para o homem a conta deve chegar para os 95, sendo preciso ter no mínimo 35 anos de contribuição. Para pessoas com deficiência a regra é diferente. No caso de deficiência grave, o homem precisa ter 25 anos de contribuição e a mulher 20. Com deficiência considerada moderada são 29 anos de tempo de contribuição para o homem e 24 para a mulher. E quem tem deficiência leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 para a mulher. Ah, isso não depende da idade da pessoa e a regra tem uma progressão. É fácil entender, olha só. Em 2017 e 2018, o cálculo muda. A idade mais o tempo de contribuição tem que somar 86 para a mulher e 96 para o homem. Em 2019, 87, 97. Até chegar em 2022 com 90 pontos para a mulher e 100 para o homem. Lembrando que se a pessoa atingir o tempo de contribuição pode se aposentar. Mas se não tiver a idade mínima vai receber menos. A atendente Fátima de 65 anos se enquadra nessa regra. Eu não tenho 30 anos de contribuição. Agora a minha saída talvez seja me aposentar por idade. Entendeu? Porque aí vai ser um salário, mas para mim está bom. É, mas Fátima vai ter que esperar mais um pouquinho mesmo. Aos 65 anos que dá de certa para se aposentar. É que mesmo sendo menor para a regra da idade, o tempo de contribuição também entra na soma. Como Fátima tem apenas 10, pelos cálculos precisa esperar mais 5 anos. O secretário de Políticas da Previdência Social explica o porquê. Para todos os casos de aposentadoria por idade exige uma carência de 15 anos de contribuição. Então a pessoa tem que ter 15 anos de contribuição, e tem que ter, no caso da mulher que trabalha e contribui na área urbana, 60 anos. O homem, 65 anos. Então não basta ter idade que já vai ter acesso à aposentadoria. Tem que ser uma conjugação da idade e da carência necessária para a obtenção do benefício. Se daqui 5 anos a Fátima mesmo aposentada decidir continuar no mercado de trabalho, não vai poder contar com esse tempo para mudar o valor da aposentadoria lá na frente. A chamada desaposentação que permitiria ao aposentado continuar trabalhando e contribuindo e pedir um novo cálculo do benefício foi vetado pelo governo. A justificativa é de que se contasse esse novo tempo, poderia gerar rombo à Previdência Social de 70 bilhões de reais em 20 anos. Os sistemas eles têm que se adaptar para poder estar em condições de cumprir com as suas obrigações pagando os benefícios por mais tempo já que os brasileiros estão vivendo mais. E para fazer o pedido de aposentadoria a pessoa deve ligar na Previdência Social no número 135 e fazer o agendamento. O horário de funcionamento é de 7 da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. Quem preferir pode agendar o atendimento pelo site da Previdência. Ah, lembrando que é preciso ter o número do PIS-PASEP ou então o número de identificação do trabalhador, o NIT. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo digite no seu navegador app.vc barra STJ ADL e siga as instruções ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. E aí A sua revista eletrônica e até semana que vem. A sua revista eletrônica e 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 a sua revista eletrônica Amém.